Olá galera, tudo bem? Sou Mario Shibana, cantor, professor de canto musical e produtor audiovisual. Toda segunda tem vídeo novo no canal, então para não perder conteúdos como este e muito mais que está por vir, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe com os amigos. Lembrando que dia 17 de outubro, eu e toda equipe promoveremos o primeiro concurso virtual de karaokê na escola Mario Shibana, tá? Reserva essa data, 17 de outubro. Nesse vídeo de hoje trago uma música do Dream Concert de 2011, chamado de Collaboration. É uma versão mais intimada da canção Yokohama Tasogare do Itsuki Hiroshi, que Renato Shibana, Hideo Tanaka e o percussionista Dalmo Guzella fazem esta apresentação, acompanhados por Débora, Fábia, Mônica e Cíntia. Segue o vídeo! Noco Hama Tchiri 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 T A CIDADE NO BRUCE A CIDADE NO BRUCE